os caras compravam fechado o livro, né mano, os caras também não liam, né mano, é isso que eu tô te falando, quando alguém começa a ver que alguém, logicamente que nem em todos os casos, mas começa a ver que alguém tá saindo e tá procurando algo melhor, entendeu, a favela acredita, é o cara, você ter esses 25 mil aí, vamos supor que um real não leu nenhum livro, é verdade, comprou pra ajudar, comprou pra ajudar, e ajudou, assim, esse foi o primeiro mês, depois mano, isso diminuiu, quem mais comprou, compraram os meus livros, foram mano, servidores do sócio educativo, eu quero deixar um abraço aí pra todo mundo do sócio educativo do Distrito Federal, secretário hoje é o Demonte Alves, um abraço aí meu amigo, é o seguinte, meu Deus, é, essas pessoas, mano, elas, eu voltei nas unidades, mano, que eu passei, pois é, como é que foi essa, é, que você tem um trabalho, né, junto com a igreja adventista, dentro dos presídios, né mano, como é que foi essa fita, velho? Mano, o que que aconteceu, mano, esse pessoal comprou muito meu livro e todo, o que que aconteceu, eu descia pra Argentina, e eu tinha que ficar um mês e meio aqui, que era nas férias, e é o período que eu tinha pra poder comprar todo, vender tudo aquilo que eu precisava pra um semestre, você ligou? Só que, pra tu entender essa história aí, mano, pra todo mundo entender, eu fui pra Argentina em 2013, e eu não sabia nem português, né mano, se ligou? Eu não sabia português, mano, eu só falava gíria, pistola zona na mão espiritual, mano, não tem, mano, o cara fica, né mano, ô irmão, ora por nós lá, parceiro, não, era assim, mano, né, quem tá aí na live conectado, que acompanhou esse processo, tá ligado. O que que aconteceu, mano, consegui vender os livros, consegui a bolsa lá, pra, pra, uma vaga pra estudar na Argentina, e desci pra Argentina, mano, sem saber nada, e ganhei um, um, uma passagem de avião, na primeira vez que eu entrei num avião na vida, né mano, acostumado a andar de, de, né mano, camburãozão, mas veja, o, eu, eu, eu fui pra, pra rodovia, pro, pro aeroporto, quando eu cheguei no aeroporto, mano, eu já fiquei puto, eu fiquei indignado, porque tinha um monte de gente numa fila de um lado, e um pouquinho na outra, eu falei, ué, mano, vai todo mundo pro mesmo voo tá falando lá, por que que esses caras tão dividindo aqui, mano, aí eu já fiquei, aquelas revoltas, né, mano, o ódio já bateu. Eu falei, mano, tão dividindo aqui, imagina em outro país, mano, como é que é esse bagulho? Fiquei puto, mano, quando eu fui ver lá, mano, cliente smile. Aí tinha uns três, quatro no cliente smile, aquela filão, os caras adiantando, e eu já indignado, mano, tal, quando eu li a passagem que eu ganhei, mano. Pô, chega um ódio no coração, o ser humano é cabuloso, né, mano, é, virou amor, cara, tem que se falar a verdade, aí na hora eu falei, não, pô, tá, é, virou, 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 virou. Quando você tem acesso, mano, aí é diferente, né, é difícil aqueles que têm acesso e voltam pra dizer e se orgulhar de onde vieram. Eu fui pra gente e cheguei duas horas da manhã, mano, só com um papelzinho anotado onde é que eu tinha que chegar. Quando eu cheguei lá, mano, eu não sabia, os caras falam espanhol muito rápido, então tu não consegue, mano, pegar o bagulho. Cheguei lá, o cara, eu quero ir nesse bagulho aqui, quero chegar mais na mim, é o que tinha pra comunicar. E o cara falando rápido, aí ele entendeu, não, táxi, 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 eu falei, táxi, táxi. E aí foram pro táxi, o cara botou 30 dólares, mano, olha só, mano, tu é doido, nem eu roubava desse clube. E olha só, e como brasileiro, lá, os argentinos... Não, os caras perseguem, mano, tem futebol, tem uns futebolzinhos lá. É, mas assim, mas teve alguma indiferença? Vocês estão no meio de argentino, né? Foi, pô, mas veja, não só tinha argentino na sala, tinha o filho do presidente da Ucrânia. Mano, eu fui estudar na Universidade Adventista de L. Plata, lá, tem 56 países diferentes de pessoas, mano. É mesmo, mano. Tem medicina, tem... Mano, eu tava estudando teologia lá, lá o bagulho é grande, mano, é louco lá. Tem hospital, tem uns... Então, eu fui na minha sala, mano, pô, tem agente top, né, mano, ali, e eu tava lá. Quando eu entrei no aeroporto, cheguei lá na rodoviária, cheguei lá, o guardinha tinha fechado tudo. Não, aqui é esse peligroso, esse peligroso. E aí eu, mano, peligroso deve ser perigoso, né, mano? Eu falei, mano, perigoso. Esse cara não tá ligado de onde é que a gente tá vindo, não, mano. Não é que lá do areal. Já ouviu falar no areal? Mano, dá vontade de parar, mano. Se tivesse foto na época, o bicho, tu já viu isso aqui, mano, entendeu? Ser asfalto, faroeste, cabelo, a polícia só entrava com arrastão, entendeu? Mano, cheguei lá, o cara não queria deixar, mano, eu botei minha mala no chão, as duas, e deitei. Falou, não, não, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Não, não, mano, a discussão, eu deitei em cima das malas. E aí o bicho me largou pra lá, ele que me acordou, mano, cinco horas da manhã. Eu, cansadão, ó, ônibus, ônibus, já falando. Peguei, cheguei na Universidade Adventista da Eplata, mano. Eu vou responder as duas perguntas numa vez, né, com essa história aqui. Cheguei lá, primeira aula, mano. Média, oito. Você ligou? Da Universidade. Primeira aula, Hebraico. Professor explicando em espanhol, romeno. Vixe, tem um sotaque diferente. Apostilha em inglês, mano. E o Hebraico se lê, mano, da direita pra esquerda. Só pra tu pegar o bagulho, como é que é diferente? Meu raiz, né? Mano, é possível vencer? Como é que a favela vence, mano, desse jeito, com tanta dificuldade, mano? Mano, quando eu não entendi, então eu falava assim, mais lento, por favor. E aí, adivinha qual foi o meu apelido na sala de aula, mano? Mais lento, parceiro. Mais lento. O mundo de pastor que vai dar pastor desgraçado, né? Os caras zoando, né, mano? Pra tu ver que crente tem o mão, né, mano? Crente zoa, mais lento. Crente zoa. Meu, mais lento, mais lento. E os caras zoando. Mano, quando o professor percebeu, nós tínhamos que memorizar 25 palavras do Hebraico por semana. Isso era uma matéria só. E tinha que memorizar, memorizar a tradução e pegar essa palavra e traduzir na prova. Mano, a droga tinha acabado com a minha cabeça. Caraca, mano. Eu só conseguia memorizar 5, 6, 7. E eu ficava com ódio, mano. Sabe aquele ódio do cara que quer, mas não tem como chegar? É o ódio. É o ódio, mano. O que a vida poderia... Eu só lembro daquele som quando eu falo de ódio. Ele fala assim, não canto rap não, mas inclusive canta todos. É, só isso. Não canto rap, hein? Só canto todos. Mano, é o seguinte. Cara, professor meu, doutor Laurentiuniz, com um abraço pra ele aí. O cara foi pra mim, porque muita gente não foi da minha família. Segura, professor. Falou do farofino, meu bicho em rasgo. Perdão, perdão. O que é isso, Reis? Doeira. Mano, aí o cara chegou e me abraçou, mano. Ele falou assim, olha, eu tô vendo tua dificuldade aí. Vai pra minha casa todo dia às 15 horas que eu vou te ajudar. Doido, mano. E aí, mano, todo dia às 15 horas eu ia. O cara me ensinava as matérias. O cara começou a me dar pra ler George Orwell, Frederick Forsyth, Gabriel Garcia Marques, Victor Hugo. Mano, quando aquele cara me deu livros miseráveis de Victor Hugo, 1.500 páginas, mano. Eu comecei a estudar a história de Jean Valjean preso. E saiu e tentou reconstruir a vida dele. Passa a vida dele toda fugindo de um espetor desgraçado que fica preconceito, né, mano? E tal, que eu vi minha vida. Vi a vida de muita gente que eu conhecia. Mano, eu falei, cara, por que eu fui fumar maconha na minha vida, mano? Isso aqui é que é uma viagem de verdade, mano. Esse livro aqui é viagem, parceiro. Esse livro aí que fez o filme, é? Esse livro fez o filme. Tem um filme, né? Tem um filme. Tem um filme. Tem um musical, né? E tem um mais antigo. Agora, mano, os miseráveis não estão na periferia. Mas a maconha tá. Então, sabe o que que eu fico triste, mano? É que esse acesso que eu poderia ter de literatura, de projeto decente, eu não tive antes. Eu tava tendo depois. Eu fui o único. Eu só tô aqui por causa da oportunidade, mano. Eu não vou bater no peito e falar assim, eu arranquei. Mano, eu arranquei mesmo, mano. Eu dei o meu melhor. Só que eu tive uma oportunidade. É a que era do tio. É só uma. E assim, mano, eu aproveitei. E aí, o cara me levou no restaurante 5 estrelas, mano. Me ensinou a comer lá. Taça bebe água. Essa taça bebe champanhe. Essa taça é vinho. Essa taça é suco. Eu falei, mano, lá em casa nós usa só o copo de requeijão. Não bebe tudo. Requeijão bebe tudo nele. E o cara mostrando. Esse talher corta isso. Esse talher corta aquilo outro. E tal. Aquela ideia, mano. E eu falando, mano, pra que isso? E o cara me ensinando. Hoje, quando eu tiro os cotovelo da mesa, tem que comer assim. O teu discurso tem que ter patos, etos e logos. Como diz Platão. Eu falei, mano, quem é Platão, parceiro? Quem é Platão? É Platão, parceiro. E o cara falando assim, mano. O cara, mano. Isso aqui é filosofia. O filósofo, aquela coisa toda. E eu aprendendo. Tem que ter patos, cara. Etos e logos. Tem que ter conteúdo, mano. Tem que ter discurso. Tem que ter ética. Tem que mudar a vida. Tem que ter sentimentos. Eu falei, cara, que lombra a ideia desse cara. E, mano, toda vez que eu tirava oito, o cara me chamava de medíocre. Você é um medíocre. Você vai ser um funcionário da... Mano, você... E o teto era oito? Oito. Não. Era o mínimo papel. É o piso, né? É o piso. Piso era oito. Aí eu tirava oito. O cara, não, você é medíocre. Eu tirei nove na matéria, mano. Eu falei, pô, vou lá mostrar pro bicho que eu sou estrangeiro aqui. E eu tirei nove, né, mano. Quando eu mostrei pra ele, ele falou assim, é, Jacone, você é um medíocre. Meio medíocre. Eu falei que é um medíocre, pô. Eu tirei nove pro nove. Aí ele falou assim, mano, nove. O senador nadou e morreu na praia. Faltou um pra dez. Aí, mano, eu tirei dez. Quando eu tirei dez, aí eu perdi a humildade que não tinha, né, mano? Eu falei, mano, vou esfregar na cara do bicho. Vou esfregar. Vou esfregar na cara do bicho, mano. Eu falei, aqui, meu irmão, não é favel, os caras estão falando que nós é lento, nós é ligeiro. Não bate no cu. Porque, pô, mano, o cara se mata o dilento depois do corre doido que tu foi. É de matar o orgulho. Leu um livro de mil e quinhentas páginas. Por isso que o malandro não morre nem de tiro nem de faca, mano. O malandro morre de orgulho. Deus fala, a música fala, tá ligado? A mãe fala e o cara não tá nem aí. Porque o orgulho ferido. E eu me senti assim. Voltei e esfreguei dezão na cara dele. Sabe o que ele falou pra mim, mano? Medíocre. É medíocre, mano. Medíocre. Eu falei, por que? Ele falou, cara, de nove matérias, só uma que tu tirou dez. Mano, o cara me levou ao extremo, moleque. Que louco isso aí, mano. E o último ano de teologia, eu fui o terceiro melhor aluno da minha sala, mano. Mano, eu fico com o que eu falo. Realmente, a favela não venceu. Poucos estão tendo oportunidade. Não tem que lutar e por mais oportunidade. Você ligou? Porque a favela tem talento. Ela tem força, mano. Ela é sobrevivente. Você ligou? E eu tive essa chance. Entendeu, mano? Então, eu aprendi a ler com esse cara. Eu fui parar na Argentina. E quando eu volto da Argentina, é que eu me torno, sou nomeado embaixador da juventude na ONU, eu voltando da Argentina formado. É mesmo, velho. É, mano. E assim, eu completava 26 anos. Em novembro, o concurso foi até 25 anos. Tinha que ter dois idiomas. O inglês ou espanhol fluente. Eu tava vindo da Argentina. Não, como é que Deus faz as coisas, mano. O cara fala que Deus não existe. Eu vindo da Argentina, mano. Com espanhol presquim, né, mano. Já falava. Já escrevia. Tirava nota boa. Pô, tava formado. Fui nomeado embaixador da juventude, mano. Primeiro encontro internacional da juventude na casa da ONU. Dos 23 embaixadores, mano. Eu fui escolhido pra fazer o discurso, mano. Tem uma foto lá, magrão, lá ainda. Lá na ONU. Quatro anos atrás, né, mano. Então, assim. Deus, mano. Conduziu a minha vida até aqui. Deus, mano. Ele é assim. Ele abre a porta. Mas é tudo que atravessa. É. Entendeu? A gente tem que ter a nossa parte. Mas Deus conduziu a minha história, mano. Deus me deu inteligência. Deus devolveu o meu cérebro, mano. Deus me deu... Hoje eu memorizo textos inteiros, mano. Eu consigo recitar textos inteiros. Hoje eu falo assim, caraca, eu não memorizava seis palavras. E hoje Deus me deu isso, mano. Isso é coisa de Deus. Entendeu? Então, mano, eu sou muito grato a Deus. Deus é o meu maior aliado, mano. Deus é o meu maior parceiro. Deus puxa a minha orelha, mano. Deus dá na minha cabeça, mano. Que Ele sabe o quanto que nós somos teimosos. Eu não sou um cara... Eu sou o mesmo cara. Eu sou aquele mesmo moleque lá, mano. Eu fico olhando às vezes e falo assim, mano. Meu coração é aquele menino lá. Eu sou aquele menino, mano. Eu tenho duas filhas. Uma de onze e outra de oito. Eu sou a Beatriz e a Camille. Sou pai. Tenho minhas responsabilidades, mano. Como diz a música, né? Por dentro da armadura, só um menino lá. Eu sou moleque, mano. Eu preciso de Deus, senão eu sou um menino solto no mundo. Um maloqueiro. Um cara que... Como aquela parte do Avendis lá, os Vingadores lá. O Senhor do Tempo vai lá e olha assim. Pô, eu tô consultando o futuro. Aí o cara, pô, o que que tu viu lá no futuro? Eu consultei 14 bilhões de finais. Tá lembrado? E aí o bicho fala assim. E quanto nós ganhamos, bicho? Só um. Mano, só tinha um jeito. Eu tinha que ser pastor. Tchau, tchau.